Depois de cada ato de terror, Ivan IV, que foi o primeiro czar e fundador da Rússia aos 16 anos em 1547, conhecido como Ivan o Terrível, que viveu de 1530 a 1584, se vestia com uma túnica cinza e corria de um mosteiro a outro com os nomes de suas vítimas, e ordenando que rezassem por ele. Somente o mosteiro de São Quilio tinha uma lista com 3470 mortos.